E aí, curiosidade medonha, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de tratamento capilar aqui do meu canal Luciana Della Vega, que sou a Jo. O canal é Luciana Della Vega, eu sou Luciana Della Vega e no Instagram é arroba luvegalu. Agora segue assistindo o vídeo pra ver esse tratamento. Já mostrei, é esse tratamento aqui, ó. Tá? Mostro tudo. O tratamento que eu usei foi este aqui, que é pró-era profissional. Pró-era profissional. E ele é da Hidera, que se não me engano é a marca do Yamasterol. Ou então é de um similar ao Yamasterol, não tenho certeza. Vou pesquisar, tirar as dúvidas e deixar a informação aqui no vídeo para vocês. Tem que falar, gente, que eu tô amando a cor do meu cabelo. Mesmo com os brancos aqui meio visíveis, não tô dando bola, porque eu estou amando essa cor de cabelo, que foi uma misturinha de tintas que eu fiz. Se não foi ainda pro canal, em breve estará aqui. Então já se inscreve, quem não é inscrito, ativa o sininho para receber todas as notificações. E se tu já é inscrito no canal, confere isso. Se o YouTube não te desinscreveu, se o teu sininho está ativado, já deixa o like aqui no vídeo se tu gosta desse conteúdo cabelístico, porque isso me ajuda bastante e também me dá aquela incentivada pra continuar trazendo cada vez mais conteúdos aqui para vocês. Bom, o tratamento de hoje foi fantástico, eu amei. O cabelo tá assim meio amassadinho, porque conforme eu ia secando, eu ia fazendo assim, sabe? Enrolando e prendendo, porque tá muito quente, né gente? Então, esse lado aqui sempre enrola mais do que esse, eu acho que é porque esse lado eu seco primeiro, não sei. Bom, voltando aqui pro produto, eu já usei o tratamento pós-química deste Pro Era Professional, profissional. E é muito, muito bom, gostei bastante. E hoje foi a primeira vez que eu usei o Fortificante. Máscara Fortificante, fortifica e auxilia no crescimento dos fios. Óleo de coco e café verde, nunca tinha ouvido falar em café verde, gente. E assim, o cheiro, quando eu coloquei a máscara na mão, o cheiro que predominava era o de coco. Você sabe que eu não gosto muito de cheiro de coco, mas isso é uma coisa minha, uma particularidade minha. Só que conforme eu aplicava no cabelo, o cheiro que dominou, que predominou, foi um cheiro assim de verde, de mato, que acredito eu seja deste café verde. Então, segue aí o vídeo pra ver a aplicação. Prontinho, gente. Lavei meu cabelo só com shampoo, então ele tá assim, meio grudadinho. E eu vou aplicar esse tratamento aqui. Custou 5 reais, achei um precinho bacana, até porque vem 30 gramas aqui de produto. Não é difícil de abrir, ainda bem. Ó, é uma máscara bem consistente, bem firmezinha, branca, e com cheiro de coco. Vou passar assim por todo o cabelo pra ajudar a soltar, né? E depois eu... Ai, mas não é só de coco não também. Tem um cheiro meio de... Deve ser do café verde, que eu nunca ouvi falar. Porque tem um cheirinho meio de... De verde, de mato. Ai, eu gostei que esse cheirinho verde, ele meio que mascara o cheiro do coco, que vocês sabem, não é dos meus favoritos. Pronto. Agora eu vou separar mecha-mecha e enluvar. Fazer bastante esse movimento, começando aqui pelas pontas e então subindo. Pro cabelo ficar bem enluvadinho. E o produto penetrar bem. É bem emoliente e assim, é uma máscara firmezinha, então fica bem grossinho no cabelo. Prontinho, já apliquei em todo o cabelo. Foi uma boa quantidade, foi suficiente pra todo o cabelo. E eu tenho bastante cabelo e ele já tá bem crescido. Então foi bom. Não sobrou, mas também não ficou aquela coisa de escassez. Tá ótimo. Agora eu vou pôr uma toquinha plástica. Eu sei que aqui é um tratamento rápido, né? Mas eu vou deixar uma meia hora, no mínimo. Gente do céu, que calor é esse que tá fazendo nessa Porto Alegre de meu Deus. Bom, tô toda vermelha assim, é do calor. Eu lavei o cabelo apenas com shampoo, então o cabelo saiu todo agarradinho ali do banho. E esse creminho foi o suficiente pra logo assim, nas primeiras aplicações, já soltar os fios. Ele é bem emoliente, mas ele é mais emoliente no momento da aplicação. Quando eu entrei no chuveiro de novo pra enxaguar, o cabelo não deu aquela desmaiada que alguns produtos dão. Ele é emoliente, o cabelo estava soltinho, mas eu senti uma falta daquela mega desmaiada. Então, por assim, desencargo de consciência, eu apliquei em condicionador, mas foi só aqui nas pontinhas mesmo. E o que eu estou notando no meu cabelo é muito brilho. Eu não sei se o vídeo pega, mas o cabelo está muito brilhoso, bem soltinho, gostosinho. E o perfume ficou, o perfume mais do café verde, eu acredito que seja, e ficou bem, bem suave. Uma coisa assim, bem levinha, muito gostosinho. Embora, durante o enxágue, eu não tenha sentido o cabelo muito desmaiado, agora, depois de seco, ele está muito macio. É um toque gostoso, e um toque gostoso, assim, desde a raiz até as pontas. Ele deu uma suavizada naquele toque mais seco que as minhas pontinhas estavam apresentando. Eu deixei o tempo de ação um pouquinho mais de meia hora. Eu me distraí vendo vídeos no YouTube e tudo mais, quando eu já tinha passado um pouquinho da meia hora. E fiz o enxágue, apliquei, como eu disse, um pouquinho de condicionador. Apliquei um protetor térmico, deixei, assim, sair aquele excesso de água. Parti para a escova, e este é o resultado que eu mostro agora. Apliquei um protetor térmico, deixei, assim, sair aquele excesso de água. Essa embalagem vem com 30 gramas, o que eu acho uma quantidade ok. Tem muitos tratamentos de choque que vem com menos do que isso, e aí já é complicado. Mas 30 gramas é uma quantidade ok. Deu para todo o meu cabelo. Não foi assim, nossa, que abundância, né? Chegou a sobrar, não sobrou. Mas o meu cabelo já está num comprimento, assim, de médio para longo. E eu tenho muito cabelo também. E, então, ok. Por enquanto, uma embalagem dessas ainda é o suficiente para todo o meu cabelo. E custou 5 pilhinhas. Eu achei também um precinho bem em conta, um precinho amigo. E um resultado bem satisfatório. Que o espírito natalino invada os lares de vocês com muito amor, com muita bênção, com muita felicidade, saúde. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada por terem assistido este vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.